Tem mais café aí não? Tem, tem, tem. O pessoal tá perguntando aqui pra você falar sobre um pouco do sobre o entendimento sobre o movimento black metal nos anos 90 na Noruega que o pessoal queimava as igrejas. São os idiotas né cara? São os idiotas mas assim, é o pessoal que absolutamente débil mental que encarava a igreja, o cristianismo e o catolicismo como inimigos históricos da religiosidade natural nórdica. Né? Assim então a mesma coisa por exemplo vou dar um exemplo bem grotesco Os caras se achavam meio vikings? Não, não é que eles se achavam, eles eram. Assim, toda a base da religião nórdica ela é baseada no paganismo não é no cristianismo Então quando esses débeis mentais que tinham bandas resolveram queimar a igreja ou o próprio surgimento do black metal foi uma resposta a essa preponderância mundial do cristianismo e do catolicismo no mundo Só que os caras levaram isso ao pé da letra Então vão queimar a igreja Os débeis mentais porque você não combate isso Ah, vamos queimar o Vaticano Não, é assim que você combate Mas a importância histórica na cabeça de quem é nórdica é o seguinte Cara é a mesma coisa que acontece no Brasil onde hoje os evangélicos são em maior número do que os católicos É verdade Imagina se os dois resolverem entrar em guerra Já aconteceu isso na Irlanda A Irlanda que tem isso aí A Irlanda já teve isso Católicos e Protestantes Então você tem Cara Olha o que É Olha o que está acontecendo hoje no Oriente Médio Com a volta do Talibã Cara Existe uma guerra santa? Existe Só que aqui as pessoas só se importam com isso quando caem as torres lá em Nova York Porque enquanto o pessoal está se matando longe ninguém está nem aí Noticiou uma semana lá o retorno do Talibã Hoje em dia você não tem mais notícia de como está lá Ninguém sabe como é Só o Roberto Cabrini que foi lá Agora você vai ver Agora você vai ver respondendo a pergunta são atitudes imbecis mas que na cabeça deles tem um embasamento histórico Eu acho meio deturpado Será que não é o fanatismo que causa tudo isso? Porque a gente vê que tudo que tem fanatismo futebol Uma merda Música Uma merda Tudo que tem fanatismo a gente vê que dá essas porcarias O fanatismo ele só acontece em pessoas por exemplo que são incapazes de Perdão Isso que tosse ridícula minha Isso que tosse de velho O fanatismo ele só acontece na cabeça de gente que é incapaz de reconhecer que você pode conviver com outras pessoas que pensam indiferente de você Olha o que está acontecendo com torcida organizada Cara torcida organizada virou bandido Pois é política Virou um grenal Virou um grenal Os caras se matam Lógico Mas por que também? Porque o pessoal de miolo mole né cara